Professor, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse sobre a importância desse resultado no jogo de ida. Na coletiva da final, você tinha falado o quanto você tinha projetado essa final contra o adversário. E mais do que isso, passasse para o torcedor aquilo que foi trabalhado por você para esse jogo, que você acha que foi o que deu mais certo, que faz com que o Santos saia com a vantagem para o segundo jogo. Boa noite. Boa noite. Nós estamos enfrentando na final um dos melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. A gente tem que ter humildade, reconhecer e respeito e nos impor e fazer por onde dentro de campo. É uma vantagem importante, aquilo que a gente sempre ouviu, né? Nem que for a vantagem, nem que for o mínimo, ela é importante para projetar o próximo jogo. Eu saí, sim, daquele jogo na terceira rodada, quando a gente perdeu de 2x1 para eles. E falei para todos que estavam ali no vestiário, principalmente a parte diretiva, que eu queria chegar na final do Campeonato Paulista e contra o Palmeiras e aconteceu. Continuar aqui com humildade, com respeito, trabalhar bastante essa semana, ver o que a gente pode melhorar e tem para melhorar, para a gente confirmar lá o segundo jogo, fazer um bom jogo, um jogo consistente e, quem sabe, buscar o título lá dentro. Carilli, boa noite. Você acabou de repetir o que você já tinha dito na última sexta-feira com relação ao desejo de enfrentar o Palmeiras mais uma vez. E eu queria saber um pouco mais dessa sua fala. O que você pensou quando você falou isso? Que o Santos tinha muito mais a mostrar, a evoluir, a crescer, como mostrou para o torcedor hoje? Não, não. Não foi de raiva, de nada disso. É um time que está há quatro anos juntos e a gente é do terceiro jogo e enfrentar o melhor. E os dois melhores da competição chegaram na final. Não imaginava que seria o Santos, imaginava que iria classificar no primeiro momento, mas depois a gente foi crescendo até a oitava, nona rodada ali, acho que até a oitava, dando uma resposta muito legal. Chegamos forte, é um grupo que sabe responder quando precisa e, mais uma vez, respondeu repetindo uma equipe que ganhou muito nos últimos anos. Fábio, boa noite. Gostaria que você dissertasse das qualidades do teu time que tirou a invencibilidade do Palmeiras, que não perdia três anos no Campeonato Paulista. Os últimos dois anos em que ele ganhou, e esse, para chegar à final, o Palmeiras não perde no Campeonato Paulista. É um número, na minha opinião, representativo. E gostaria que você falasse também, projetasse já o jogo lá do Allianz Parque. O que muda naquele gramado sintético, a velocidade do jogo, a atmosfera que a torcida do Palmeiras vai ter? Você acha que isso pode também ser um fator fundamental para a equipe do Palmeiras tentar reverter isso? E, no caso, o Santos manter essa pequena vantagem que conseguiu hoje para a decisão? Obrigado. A partir de agora, começamos a projetar, ver os nossos problemas aí, saber o que aconteceu com o João Paulo ali no final, com o Forks, fazer exame e tudo para que a gente tenha todo mundo à disposição, para que eu possa escolher, fazer as melhores escolhas para fazer um grande jogo lá. Nós sabemos que eles são muito fortes, é um jogo diferente lá dentro, um jogo onde a bola rola mais por ser sintético, mas a nossa equipe, na questão da pressão, eu acho que é uma equipe experiente que sabe suportar esses momentos. De ter cabeça fria, de tomar as melhores decisões, de acalmar o jogo na hora que tiver que acalmar. A partir de terça, amanhã é um dia de folga para todo mundo, mas, a partir de terça, já começa a trazer para reuniões, começa a levar para o campo, para a gente deixar tudo organizado. Perdemos, não é? Ai, meu Juju, perdemos. Bora. Mas é isso, tá? A partir de terça, começamos a pensar, reunir, sentar com o departamento médico para a gente fazer as melhores escolhas. Carilho, aqui. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Parabéns pela vitória. Carilho, por tudo aquilo que o Santos produziu na primeira etapa, com o apoio do seu torcedor, por todo aquele espaço que o Palmeiras deixou no finalzinho do segundo tempo. Você sente que dava para ter caprichado um pouquinho mais e ter saído com um resultado um pouco mais vantajoso? Ou não? Esse placar de 1x0 reflete bem o que foi a partida de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro, vamos olhar os dois lados. Se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais, poderíamos ter feito. Mas, por outro lado, também, o Palmeiras criou ali no final aquele time de bola aérea, que nós já sabemos, buscando o lado, buscando o área o tempo todo. Depois, no final, ali, passando do meio de campo e jogando aquela bola para brigar lá dentro. É um jogo consistente do Palmeiras o tempo todo assim. Então, sai satisfeito com o resultado. O Palmeiras também poderia ter feito, como a gente também poderia ter feito. Então, 1x0 para nós, numa fase dessa da competição, é de muita importância. Carilli, boa noite. Vitor Salles. O seu time, quando conseguiu abrir o placar, no segundo tempo, após as substituições do Palmeiras, a gente percebeu que o Palmeiras conseguiu dominar um pouco mais o meio de campo. É por ali que você vai trabalhar o seu time para ter atenção no jogo de volta? É algo que tem uma grande preocupação do seu olhar? Obrigado. Eles trabalham muito por dentro para buscar lado e para buscar cruzamento. Acho que a equipe, se não me engano, junto com o Red Bull, são as equipes que mais cruzaram no campeonato, que mais buscar lado. O próprio gol contra o Novo Horizontino foi um cruzamento que o atacante escorou para o Ender, que fez o gol. É consistente. É aquela batida o tempo todo e a gente tem que estar concentrado o tempo todo para disputar essas bolas. Não é só subir bem de cabeça, é estar bem posicionado para que possa atacar. Muitas vezes sobe bem de cabeça alguma coisa, só que não está bem posicionado e a gente pode levar a desvantagem. Acho que a gente trabalhou para esse jogo e que vamos voltar a trabalhar. Eu sei que o Palmeiras não tem muito o que fazer para o nosso jogo. Já tem um jogo na quarta na Argentina, já volta para a decisão. Carilli, boa noite. Iago Rudá, do Gé. Dos jogadores que estavam em campo hoje, dos que começaram, pelo menos, acho que dois ou três estavam aqui no ano passado. Felipe Jonathan, Joaquim João Paulo. O resto, jogadores contratados. E você falou lá na Federação Paulista, seis jogadores promovidos da base. Queria que você falasse exatamente sobre um deles, o JP Sherman. Salvo engano, o primeiro jogo dele como titular aqui do Santos. Me parece que ele não sentiu. Como foi a preparação para ele aguentar esse clássico? E as suas impressões sobre a atuação dele nessa partida? Eu acho que o que participou do ano mesmo foi João e Joaquim. Acho que o Felipe teve uma lesão, ficou bastante tempo fora. Não lembro quando ele machucou, mas eu sei que o brasileiro praticamente não jogou. Logo que começou o brasileiro, então, ele não jogou. Então, mais Joaquim e mais João Paulo. Sherman, me chamou muito a atenção na Taça São Paulo. É um dos jogadores que eu gostei. Fui duas vezes, três vezes no estádio. O restante, assisti pela televisão. Foi para o Catar. Quando voltou, a gente trouxe ele para treinar com a gente ali. E mostrou muita qualidade. É um jogador de seleção de base. É um jogador que eu ainda quero melhorar algumas questões. E esse é o meu trabalho. É um jovem. Mas, durante a semana, durante esses dias, às vezes que eu já coloquei ele em campo, ele deu uma segurança que, se precisasse, estaria pronto. A gente não sabe em que momento vai aparecer isso. Falando diretamente para ele. Você achou ele calmo? Não estava, não. Nem tem como estar. Primeiro jogo com o profissional, uma decisão contra um grande time. Mas, a resposta dele foi muito boa. Carilho, Felipe Cardoso, esporte por esporte. Ainda falando da lateral direita, já tem alguma previsão de como estará o Aderlan, fisicamente, para o próximo domingo. E o Santos, hoje, fez uma boa partida. Eu queria saber, lá no Allianz Parque, a gente já viu o Palmeiras revertendo resultados em segundo jogo de final de Paulistão. O que repetir desse dia de hoje e o que não repetir desse dia de hoje para sair com o título lá do Allianz Parque? Obrigado. Tem bastante atenção, que nem teve hoje. Procurar segurar muito bem os primeiros minutos para que não venha aquela pressão. Tentar jogar com tranquilidade. Começar a incomodar com eles em relação a estar bem posicionada, não deixar eles entrarem. Procurar, isso eu não posso falar agora, da questão ofensiva, aquilo que a gente sabe e imagina do Palmeiras. É um time que sabemos como eles atacam e também a gente sabe o que a gente pode explorar do sistema defensivo deles nessa batida que a gente continua essa semana para fazer um bom jogo lá. Carilli Felipe, da Rádio Badeirantes. Essa semana, muito se falou sobre a Vila Belmiro, o jogo aqui na Vila Belmiro, como seria, depois de um jogo muito bom que o Santos fez na Neoquímica Arena. Queria que você falasse desse ambiente, como foi hoje o Santos, ali batendo um recorde dos últimos anos na Vila Belmiro, com quase 16 mil torcedores acompanhando a partida. Foi especial, foi diferente? Era o que você queria mesmo, ver essa torcida do Santos jogando em casa? A Vila é... Já falei também muito sobre isso. Às vezes que eu vim aqui, às poucas vezes como jogador e às vezes como auxiliário técnico, é um peso. É um peso. Mas falar da torcida do Santos nesse ano, lembro que lotaram lá em Mirassol, fizeram uma festa legal. Em Ribeirão Preto, muita gente no primeiro jogo. Os dois jogos em São Paulo, bastante, Morumbi e o estádio do Corinthians. Uma resposta muito legal, uma festa muito legal. Os jogos em casa, todos, Ponte Preta, Guarani, quem mais? Todos os jogos que nós fizemos em casa, a torcida compareceu, empurrou, comprou a ideia. E que eles continuem assim. A gente sabe que tem muito que melhorar, mas sabe também que com o apoio dele aí nos tornamos mais fortes. Carine, boa noite. Luiz Francisco do Radar Esportivo. Parabéns pela vitória. Carine, como você acabou de falar, o campo, o gramado sintético do Allianz Parque, a bola corre com mais rapidez. Você vislumbra, possivelmente, uma mudança na tua configuração tática neste segundo jogo para jogar com o Santos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque? Obrigado. Obrigado. Muito difícil. Porque chegamos aqui assim e fazer algo de diferente para um último jogo, sem ter participado de um jogo durante o campeonato, eu acho muito arriscado. Eu acho melhor a gente melhorar a parte ofensiva e a parte defensiva em cima disso que a gente está fazendo, em cima do adversário que a gente vai pegar, do que eu mudar sistema. É muito arriscado, os jogadores podem se sentir desconfortáveis, e isso não é bom para nós. Carilli, boa noite. Parabéns pela vitória. A presença do Neymar hoje, o quanto que foi bacana, foi motivador, ele esteve no vestiário antes do jogo, até pensou-se que ele poderia estar depois do jogo também, mas o quanto que ter o Neymar aqui, vivenciando um pouquinho ali daquele vestiário, tê-lo presente, acaba trazendo aí, talvez motivação maior, ou pontos positivos para uma decisão como essa que ele já vivenciou tantas vezes pelo Santos. Boa noite, Felipe. Ele está aí. Ele vai vir me cumprimentar já, já. É o seguinte, é um nome muito grande no futebol mundial, muito se fala, muito se critica, mas não adianta. É craque, é diferente fazer o que ele fez aqui no Santos, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, lá na Arábia jogou pouco, que eu também não acompanhei. É diferente. Quando eu fiquei sabendo disso, eu gostei da ideia, principalmente para incendiar ainda mais o estádio. Infelizmente, eu não vi ele entrando ali com a taça, como foi, mas imagino que deva ter sido uma festa muito grande. Passou muito rápido pelo vestiário, e eu preferi assim. Eu tive uma experiência em 2017, primeiro jogo contra a Ponte Preta em Campinas, o Ronaldo apareceu só na hora da reza, fechou e vai embora. Eu acho que pode muito oba-oba, é um cara que mexe com as pessoas, é um cara que é ídolo, um cara de Copa do Mundo, um cara vencedor, mas é muito importante a presença desses daí. Acho que dentro do campo estava Pepe e Clodoaldo, também. Que gerações, que histórias. isso só engrandece ainda mais a festa, e é claro que motiva sim, motiva muito, não só nós aqui, como incendiar também o torcedor. Carilha aqui, à sua direita, aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto, boa noite. Em cima do resultado de hoje, você viveu uma situação semelhante à de 2018, mas num cenário ao contrário. Taticamente, você pode encontrar o mesmo cenário do Palmeiras dentro de campo no Alias Parque, na decisão? De 2018, a gente perde em casa de 1 a 0, o Corinthians perde em casa e depois reverte lá. Então, são outros técnicos, são outras características de jogadores, são outras formas, são outras ideias. Eu acho que do Palmeiras, talvez, só o Marcos Rocha. Talvez, acho que só ele. Então, mudou bastante, mas a gente sabe a pressão que vai ser lá e não tem como ser diferente, como a gente tentou pressionar aqui junto com o nosso torcedor, que a gente tenha bastante sabedoria lá para conduzir a partida. Boa noite, Carilli. Parabéns pela vitória, sua esquerda. Queria que você comentasse um pouco do Gil, porque é um cara que chegou, deu uma entrevista falando que poderia ser o último ano dele na carreira e fez aí uma questão opinativa clara, um paulista sensacional, incluindo o jogo de hoje. Queria que você comentasse o paulista dele e a partida da dupla de zaga. Acho que tanto o Gil quanto o Joaquim souberam anular o ataque do Palmeiras em determinados momentos, se você puder comentar sobre isso. Jogaram a maioria dos jogos, acho que hoje é o 15º jogo, jogaram 14? 14 jogos, só contra o Mirassol que não. Acho que se completam, um que é muito rápido, que tem velocidade, outro jogador bastante experiente. Os últimos anos do Gil foi muito pesado, e daqui um pouquinho talvez ele mude, mas ele está com muito isso na cabeça. Vamos deixar passar, vamos deixar ele tomar decisão, é um cara experiente, é um cara que, o que eu penso no futebol? Daqui um pouquinho está com tanto isso na cabeça que é bom a gente respeitar a decisão do cara, mas não é momento disso, ele está falando até o final do ano, tem mais aí sete, oito meses até o final do ano para que ele possa repensar e tomar a melhor decisão para a vida dele e se ele continuar no futebol, que continue aqui com a gente para a carreira dele também. Carilli aqui, Vinícius Figo do Baixado Esporte. Carilli, hoje o Santos enfrentou um Palmeiras que vinha com a sensação do futebol brasileiro no momento que é o Hendrick. Fez gol na Espanha, fez gol na Inglaterra, gol na última partida. O sistema defensivo foi preparado para enfrentar esse jogador? Você pensou em maneiras de anular o Hendrick no jogo de hoje? Não, eu gosto muito de trabalhar de fechar espaços e não uma marcação determinada no atleta. Eu não gosto disso. Daqui a pouquinho esse jogador você coloca o atleta para fazer uma marcação individual, por exemplo, começa a sair do lugar, começa a te tirar o volante do lugar ali ou o lateral, isso é para que eles possam tirar proveito dessa situação. O que eu gosto de trabalhar são as duas linhas balançando bastante, juntas, fazendo os jogadores de lado, no caso, hoje, Jotero, Guilherme, Pedrinho, que foi participar sem bola, estamos naquela batida e naquela ideia de que com bola todo mundo vai jogar e sem bola todos vão marcar, é assim que eu tenho trabalhado com eles desde janeiro e a resposta está sendo bem legal, mas nada específico para nenhum atleta. Carilha, Wagner e Frederico, você falou agora de todo mundo marcar sem bola, mas o Santos perde muita intensidade, na minha opinião, quando jogam juntos jogadores como Casares e Morelos. Hoje o Santos sofreu um pouco quando os dois ficaram juntos em campo. Você projetando já o segundo jogo da final, se você não puder contar com o Furt, que é uma dúvida hoje, você pensa em mudar a característica, você falou que não vai mudar o sistema, mas você pode mudar a característica do jogador que vai ocupar, por exemplo, a função de centro-avante, de atacar liberado? Posso, sim. A caída nossa no segundo tempo, eu não coloco tanto na questão de Morelos e Casares, eu penso que a gente deixou de jogar um pouquinho, a gente poderia tentar sair com um tiro de meta curto lá, tentei passar ali para os nossos zagueiros e para o João, mas com barulho e com atmosfera a gente não conseguiu, começamos a transferir bola para o ataque, principalmente a bola central, e o Palmeiras, a gente sabe que é forte nessa bola, a gente não conseguiu segurar no campo de ataque, é claro que acabam sendo prejudicados também, como o João sentiu algo ali, câimbra alguma coisa e também deu uma caída e aí sim acaba não potencializando os dois atacantes. Os dois têm treinado bastante, mas entram numa situação do jogo onde o time já, pela intensidade do primeiro tempo, é muito difícil manter no segundo tempo, mas era isso que a gente queria. Infelizmente, não fizemos o gol no primeiro tempo, mas fizemos no começo do segundo tempo, depois sofremos um pouco de uma equipe que vai para cima, que vai tentar buscar o empate, mas a gente conseguiu ali superar e suportar essa pressão do Palmeiras. Carilli, boa noite. Hoje o gol saiu de uma boa jogada do Guilherme com a conclusão do Otero, e eu queria te perguntar sobre a importância desses dois jogadores que chegaram recentemente, o Guilherme que vem tendo um crescimento, especialmente o Otero que chegou até sob uma certa desconfiança, um jogador que você pediu e que vem sendo um dos destaques do time nesse início de temporada. E considerando também esse momento em que eles precisavam dar uma resposta rápida numa reformulação do clube, um momento difícil, e isso vem acontecendo. Então, eu queria te perguntar sobre os dois. Obrigada. O Guilherme, para mim, foi uma surpresa o Santos ter conseguido pelos anos que ele jogou no Botafogo, esporte, a Arábia, e principalmente no Fortaleza no ano passado, eu sabia que tinha muitas equipes atrás dele, muitas, e o Santos ali conseguiu trazer esse jogador. O Otero já tinha trabalhado comigo na Arábia Saudita, tinha trabalhado com o Galo no Atlético Mineiro, não vinha bem nos últimos anos, mas a gente já tinha trabalhado com ele em clubes, e isso facilita bastante como lidar com ele, como tirar o melhor dele. É o terceiro gol dele? Terceiro gol, ficou fora por conta no começo do nascimento dos seus filhos, depois foi para a seleção. É um jogador que a gente sabe o potencial, sabe o que tirar dele, e assim, eu acredito que ele pode ser melhor ainda. Eu já estou muito satisfeito com ele, mas pelo que eu conheço do Otero, ele pode dar uma resposta melhor ainda. Carilli, tudo bem? Guilherme Nápoles da Jovem Pan. Até em cima da pergunta anterior sobre o Gil, você é um cara que conhece muito bem o Corinthians. Se alguém de lá te pedisse uma opinião, você diria que a diretoria errou ao liberar o Gil e o Juliano para o Santos? Acho que sim, mas é muito difícil falar quando você não está participando do processo. Penso que o Corinthians, pensando rápido aqui, penso que o Corinthians não imaginava perder o Lucas Veríssimo, não imaginava perder um outro atleta ali e daqui um pouquinho, participando de uma reformulação, talvez tirar o espaço do Gil. Imagino isso. Teve que correr atrás do Gustavo Henrique e outros ali para sustentar e ter jogadores para a temporada que o Corinthians tem pela frente. Mas é muito difícil falar, mas são jogadores qualificados que têm que ter bastante sabedoria na hora de desfazer de jogadores que têm qualidade. Última pergunta. Kikarilli, parabéns pela vitória. Lucas Barros do Diário do Peixe. O Palmeiras vem de dois títulos paulistas onde no jogo de ida ele saiu em desvantagem para o São Paulo em 2022 com dois gols de desvantagem e o Água Santa por um. E agora, novamente, ele sai do jogo de ida com um gol em desvantagem e eu queria saber se você lembra daqueles jogos, o que o São Paulo e o Água Santa fez, que o Palmeiras na volta passou por cima, goleou, fez 4 a 0, que o Santos possa fazer de diferente agora em 2024. Esse é um trabalho que a gente começa agora no começo da semana a olhar. A preparação foi para o jogo em casa, saber o que eles procuraram fazer. O Palmeiras é aquela situação que ele vai batendo, vai repetindo, vai jogando bola na área, vai chegando, vai pressionando. Jogadores na entrada da área para pegar rebote o tempo todo. Só pegar os gols do Palmeiras é o tempo todo e bem feito. E bem feito. para marcar a marca em uma linha de 5, para atacar arma com 3 ali, sem bola os alas viram ali uma linha de 5 e formam 5-4-1 muito rápido e com bola espeta os dois laterais e muitas vezes o meia vem ali entre lateral e atacante nosso para receber a bola e atacar a última linha nossa. Mas é isso, é isso aqui, é um trabalho que a gente vai fazer assim, o que eles procuraram fazer no início para trazer a torcida em favor deles e para que a gente tenha bastante maturidade lá. É um trabalho que a gente vai fazer nesse começo de semana sim.